Muitas vezes a imagem do cara que faz o vídeo parece mais importante que o jogo e a personalidade do youtuber faz muita coisa. Mas por exemplo, se você está trabalhando muito o conteúdo, não é tão importante aparecer, eu acho. Tipo, por exemplo, o TotalBiscuit. Você conhece o TotalBiscuit? Que esse youtuber do... Eu já ouvi falar. WTF, WTF, IS, tal jogo, que faz vídeos, críticas mais aprofundadas aos jogos e da indústria e tal, ele normalmente não aparece nos vídeos, é só a sua voz, que é uma voz assim, muito, muito, muito grave, sabe? Então, eu acho que depende da personalidade que você introduz no próprio vídeo do jogo, ou do que você faça. É, exatamente. Assim, os meus vídeos, eles têm personalidade, né? O pessoal gosta bastante da... Uma questão, eu não gosto de forçar muito no humor, eu não falo palavrões no vídeo, é... Eu tenho assim, eu faço umas piadas meio bobas, assim, que a galera gosta, entendeu? Então, eu tenho minha personalidade no vídeo e não preciso vincular o meu rosto no vídeo pra poder estar passando essa personalidade, tá? E principalmente quando, por exemplo, uma série de terrária que eu tô fazendo. A série de terrária, o meu objetivo é o quê? É ensinar, né? Ao mesmo tempo que eu divirto as pessoas. Então, se eu acho... Então, se eu colocar um elemento do meu rosto ali, né? Tentar trabalhar a minha imagem, eu acho que eu posso acabar fugindo do quesito ensinar, né? Eu acho que eu posso acabar chamando atenção pra uma outra coisa que não é bem o objetivo, né? Então, é que nem o lema do canal diz mesmo, né? Press K2Play é um canal de gameplays bem humorados, né? E tutoriais. Então, eu tento sempre trabalhar com isso. Eu acho que mostrar a minha imagem pode atrapalhar um pouco, né? Lógico que tem casos, por exemplo, vai um jogo de terror. Se caso eu fosse gravar um jogo de terror, aí já é uma questão que é mais interessante você mostrar seu rosto. Por quê? Porque vai mostrar sua reação, né? Você tendo susto. O jogo de terror, ele não tem muitos macetes, ele não tem muitas funções pra estar ensinando pro público. Então, aí é um tipo de conteúdo, um tipo de vídeo que permitiria inserir, né? Aquele quadradinho com uma webcam. Fora isso, eu não acho muito necessário. É, então, pra quando vai fazer um seriado de jogos de terror? É, então, o jogo de terror eu quero voltar. Eu fazia bem no comecinho do canal e a galera anda exigindo bastante. Eu espero, eu espero aí que daqui, eu acho que uns dois meses, um ou dois meses, eu consiga trazer alguns jogos de terror aí. Eu não prometo webcam nesses primeiros vídeos, mas com o tempo eu acho que eu coloco também. E aí, qualquer coisa, eu coloco minha namorada pra jogar também, a minha irmãzinha pequena e o pessoal vai ver, todo mundo se assustando. Que legal. É, eu acho isso muito bom. Além disso, eu acho que você tem um pouco de medo, não só do jogo de terror, você tá bem, tá bem, tá bem, cara. Nada, eu me assusto com Minecraft, cara, sabe? Às vezes eu tô ali jogando, vai um vídeo agora pro canal, que eu acabei de entrar numa dimensão, cheguei num lugar assim e tava tudo quieto. De repente, deu uma explosão, eu dei um pulo da cadeira, cara, se eu tivesse visto, mas foi de dar vergonha alheia, né? Mas o pessoal se diverte, o pessoal gosta de ver. É incrível que o público gosta de ver, pelo menos o meu público, ele gosta de ver eu me assustando, eles gostam de ver eu morrendo no jogo, eu sofrendo, eu ficando nervoso. A galera gosta de ver sangue, é isso que é mais interessante. A galera gosta de ver o pessoal sofrendo, mas tá bom, não tem problema não. É curioso, cara, porque, bom, aquilo que você tem um pouco, não gosta muito, quer demonstrar a sua imagem e tal, tem vários youtubers grandes aqui na Espanha que já saíram do país porque não podem andar pela rua, sabe? As pessoas reconhecem eles e eles estão já fartos disso e foram pra morar lá nos Estados Unidos, Nova York, Miami, San Francisco. É, sim, sim. Essa é uma situação complicadíssima também, né? Assédio de fã é muito complicado e eu acho que isso depende muito também, Jesus, da forma que você se porta no canal, porque assim, você sabe qual é o seu público-alvo. Por exemplo, eu sei que meu público-alvo, o público que me segue é um público mais seleto, é um pessoal mais educado, eu quase não tenho haters no meu canal porque eu procuro não ter opiniões muito ácidas, apesar de eu ser uma pessoa de opiniões ácidas, eu não acho necessário ser assim nos vídeos de jogos. Então, eu não tenho, eu demonstro opinião ácida, eu não xingo ninguém, entendeu? Eu não forço nenhum tipo de piada, eu tento estar longe de qualquer tipo de problema, então eu acabo tendo, assim, um respeito bacana, né? Eu recebo um respeito bacana do público. Às vezes, né, o cara tem um público um pouquinho mais agitado, um público que gosta, assim, de uma bagunça mesmo, que gosta de uma zoeira, né, como falam aqui no Brasil, e às vezes o cara acaba tendo, e às vezes os fãs, né, desse cara, acaba sendo um perfil mais eufórico, né, o pessoal que, sei lá, o pessoal que é mais enérgica, né? Então, talvez possa ter, talvez possa ter um pouco disso também. De qualquer forma, né, independente, fã é fã, né, quem gosta, gosta, e sempre vai querer tirar uma foto, ou querer conversar, né, isso é, não tem como alterar. Claro. Bom, o caso é que, ah, você vai crescendo, o canal começou a crescer. Como? Como? Porque você postou em algum fórum, porque você falou com alguém que já tinha uma comunidade, como cresceu o seu canal? Porque eu acho que é bastante natural, orgânico, crescimento, mas eu gostaria de saber. Então, é assim, o canal, o Press Kit Play, ele quase não recebe, eu quase não faço nenhum tipo de divulgação, né, então esse crescimento que eu tenho é quase que orgânico, porque praticamente tudo que eu consigo é através da aparição, o que eu consigo de público, né, é através de pesquisas. Então, a maioria dos inscritos que chegam no meu canal fala assim, poxa, pesquisei aqui no YouTube e encontrei o seu canal, achei muito legal, cara, vou continuar acompanhando, sabe? Ah, pesquisei Terraria, o seu canal é um dos melhores de Terraria, cara, valeu aí, tô inscrito. Ou se não, na questão de tutoriais de MMORPGs, né? O pessoal fala, nossa, nunca vi um tutorial tão completo de MMORPG, eu vou me inscrever. Então, basicamente, o meu público, ele vem mais por pesquisa mesmo, sabe? É uma coisa bem natural. Eu quase não fiz ainda vídeos colaborativos, tá? Até hoje eu só fiz um vídeo colaborativo com um outro canal, com o Jersey Rebox. Eu fiz um vídeo lá no canal dele, um especial. De certa forma, isso atraiu uma quantidade bacana de inscritos, mas foi a única ação que eu fiz pra tá promovendo inscritos de uma forma diferenciada. Eu já fiz uma postagem ou outra em fórum, mas é complicado postar em fórum ou em qualquer outro lugar, porque isso causa um pouco, atrai um pouco de hater, né? As pessoas vão ficar com raiva porque você tá ali no ambiente pra divulgar o seu trabalho e as pessoas não encaram muito dessa forma, né? O pessoal tem um certo preconceito com essa questão de YouTube e elas sempre recebem qualquer tipo de informação relacionada a ele. E as pessoas sempre recebem qualquer informação relacionada a esse tipo de coisa com um ou dois pés atrás, entendeu? Então, eles... É muito difícil divulgar de outra forma. Então, por enquanto, o meu crescimento, de uma forma geral, é um crescimento orgânico, né? É um crescimento natural, vamos dizer assim. É, assim você tá recebendo uma compensação em forma de poucas... poucos troços, imagino. Porque as pessoas que estão lá é porque eles querem estar e não porque você entrou em lugares que talvez podem atingir um público que não seja o seu. É. Isso, é. Isso. Pode ser também. Por isso que eu tenho, assim, um público bem próximo também. Meu público ali se importa bastante com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Eles são bem educados. Então, assim, eu não forcei ninguém a acompanhar o canal, sabe? Eu não joguei na cara de ninguém. No começo, quando a gente tá iniciando, né? A gente erra bastante. No começo eu cheguei até a fazer aquelas... aquelas chamadas, né? De você... Manda um comentário no vídeo de um youtuber grande falando... Pô, galera, me dá uma ajuda aí. Meu canal é novo, eu tô crescendo e tal. No começo eu fiz isso, sim, né? Até porque a gente é meio perdido, né? A gente não sabe o que fazer quando tá no início. Então eu cheguei a fazer isso, mas isso também captou pouquíssimos inscritos, né? Não ajudou tanto, assim, também. No geral mesmo, é mais a questão de pesquisa que traz o público pro meu canal. E o que é bom, porque o público encontra aquilo que eles querem ver, né? Então eles já sabem o que vai ter no canal através da pesquisa. Não é nem através de nenhum tipo de propaganda enganosa, vamos dizer assim, que eu poderia estar fazendo em outro meio, né? Através de um site, de um fórum ou coisa do tipo. É, isso é bem raro, cara. Não entre youtubers. Entre desenvolvedores também. Eu vi o comportamento normal é esse negócio de eu vou crescer rápido, eu vou spamar todo mundo, eu vou, sabe... Eu acho que você é a sessão de muitos da internet. Na internet parece que você compra fã, você compra follower, você compra publicidade. Você utiliza todas as tretas possíveis pra crescer, né? Não, então, realmente, no começo você vem com aquela gana, né? De crescer, que eu quero ser grande e tal. Tem muita... É assim, eu tô há muito tempo já, eu tenho canal há mais de dois anos, né? Então, eu tô sentindo na pele a falta que esse tipo de ação traz, né? Então, eu poderia estar com o canal, às vezes, com 200 mil inscritos, se eu fosse um pouquinho mais incisivo nessa questão, se eu ficasse procurando youtubers maiores, se eu pagasse dinheiro com publicidade, né? Se eu gastasse dinheiro com publicidade e outras ações, né? Fizesse algum tipo de... De... Propaganda, né? Em algum site e... Dá pra etipular propaganda. Se eu fizesse algum tipo de divulgação em massa, né? Em sites, coisa do tipo. Algum vídeo que eu não tô de youtuber maior, né? Imagino também. Como assim? Eu tô vendo muito que youtubers pequenos fazem vídeos com outros youtubers maiores pra se ter mais... Pra aparecer mais nos outros canais. E então, atrair novos inscritos e tal. Como que funciona isso, normalmente, lá no Brasil? Então, é muito difícil eu falar isso pra você como funciona, porque eu não faço parte disso, tá? Então, o que acontece? Eu vejo muitos canais pequenos que, praticamente, do dia pra noite, né? Consegue aí um espaço num canal maior e, de repente, o cara tá lá, gigante, entendeu? O cara conseguiu crescer, o cara... Tem ali um aumento na quantidade de inscritos de, sei lá, 500, 1500%, sabe? Quem acompanha youtube, sabe disso, quem acompanha youtube, quem acostuma assistir vários youtubers aí, sabe que esse tipo de coisa costuma acontecer, né? Às vezes o cara era um anônimo ali, praticamente, e, de repente, o cara estourou, porque fez uma série com um cara grande já, entendeu? Então, isso acontece, tá? E eu, sinceramente, não levo jeito pra esse tipo de coisa, tá? Então, geralmente, as pessoas que... As pessoas que vêm atrás de mim, e não eu que vou atrás dos outros youtubers, então, eu logo, logo vou estar começando a lançar uns vídeos aí em parceria, tanto no meu canal, como no canal de outros youtubers, E são todos youtubers menores, né? Não que sejam piores, eles são apenas menores, eles não conseguiram uma quantidade maior de inscritos, né? Eles não têm uma quantidade maior do que eu tenho. E... Isso é curioso. É, é diferente, né? Porque o pessoal, geralmente, procura sempre fazer parceria com canais grandes e tals, mas eu prefiro seguir nessa onda de companheirismo, entendeu? Levar, talvez, até um pouco ético demais, não sei. Mas eu prefiro seguir essa modalidade, e eu também não sou muito, assim, muito político, eu não sou muito bom de criar amizades, sabe? Eu não consigo, assim, fazer amizade de forma espontânea, sabe? Eu vou olhar ali, ah, aquele cara tem 400 mil inscritos, eu vou virar amigo dele. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei se é assim que funciona, até Jesus. Como eu não sei como esses caras conseguiram contato, eu não posso afirmar. O que você sabe é que você recebe e-mail e que você recebe contato dos youtubers menores. Mas você não recebe contato dos youtubers maiores. É, sim. E claro, você imagina que igual que você recebe contato dos menores que gostam do seu trabalho e admiram o seu trabalho, você também admira youtubers menores e youtubers maiores, certo? Uhum. De certa forma, enquanto eu estou recebendo e-mail, né, ou contatos de canais pequenos, né, os grandes canais também estão recebendo contatos de canais que tenham, canais médios, né, vamos dizer assim que o meu canal seja médio. Claro. Uhum. Tá, entendi. Mas aí é uma questão que eu mesmo não sei. Me parece, me parece, essa é uma questão muito pessoal minha, me parece meio amizade por interesse, entendeu? Eu chegar num cara e falar... É estranho, não. Pode ser... É uma questão meio pessoal minha, tá? Às vezes seja, às vezes não... Provavelmente não é, né? Mas é uma questão assim que tem na minha cabeça. É uma postura minha. Sabe, por exemplo, eu curto pra caramba o canal do Zangado, que é um dos maiores youtubers aqui do Brasil. Eu gosto pra caramba do canal dele. Mas, sabe, eu não tenho a moral de chegar e mandar um e-mail pra ele. Caramba, Zangado, eu gosto muito do seu trabalho. Me ajuda a divulgar e tals, né? Me ajuda a gravar alguma coisa. Por mais que eu goste do canal do cara, e por mais que eu esteja sendo sincero no que eu estou falando, é... Dá uma impressão. Dá uma má impressão. Eu sinto, de certa forma, uma... Que eu tô dando uma má impressão. Se eu chegasse dessa forma, entendeu? Parece um pouco forçado. Então, eu não me sinto confortável com isso. Mas, não porque é errado. É mais porque é uma coisa pessoal minha mesmo. E por isso que eu acabei seguindo esse caminho, né? Eu tô crescendo de forma lenta, né? Mas, de forma sólida também, né? De uma forma mais sólida. Muito bom. Muito bom. É... Uma coisa também que eu gostaria de perguntar pra você. Um dia ou dois atrás, eu conheci um cara que trabalha como PR dos youtubers. Que ele é como representante dos youtubers. Você teria uma pessoa representando você? Você gostaria dessa ideia? Acha bom? O que acha da ideia? Então, eu acho uma ideia complicada, tá? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de tomar conta daquilo que é meu. Eu gosto de estar muito próximo daquilo que eu faço. Então, eu sei que esse tipo de situação, esse tipo de agente, né? Pode estar ajudando bastante. Eu acho que seria necessário pra mim, tá? Se caso começasse a ficar maior e eu tivesse inúmeros projetos, tá? Como eu quero. Eu quero ter vários projetos. Então, aí, seria necessário ter alguém pra supervisionar cada um dos projetos separadamente. Enquanto eu vou alimentando cada um dos projetos que eu quero manter, né? Aí, nesse caso, eu acho bacana. Agora, quando o cara tem um canal só, né? Sei lá, às vezes o cara tem um canal ou só dois canais. Pelo menos pra mim, se fosse no meu caso, eu acho não muito necessário. Até porque eu tenho uma certa noção de marketing. Eu tenho uma certa noção de como trabalhar. Eu tenho a minha postura, a minha ética que é bem diferente do mercado. Como a gente tá conversando aqui, ela é bem diferente do padrão. Então, assim, eu acho que não me encaixaria muito bem, ou não daria muito certo eu pegar toda essa responsabilidade e deixar na mão de outra pessoa, né? Eu acho que, talvez, não funcionaria muito bem. A não ser que fosse uma pessoa muito próxima a mim, que conhece a forma que eu trabalho e que gosta de trabalhar de uma forma parecida. Mas, assim, sabemos que esse tipo de agente, ele sempre tá almejando, né? Conseguir mais público, né? Às vezes, não medem esforços pra conseguir mais público, pra conseguir mais patrocínio, pra conseguir mais... Que entre mais verba, né? Vamos dizer assim. Então, é meio que contraditório se eu contasse com esse tipo de pessoa, porque eu não estou me movimentando dessa forma, né? Não tô sendo muito incisivo nisso, justamente pra ter uma postura diferenciada, né? Pra respeitar a minha postura. Então, colocar uma pessoa, no meu caso, colocar uma pessoa pra fazer isso, pra mim, talvez, não faria muito sentido. Mas, é uma coisa pra se pensar. É uma questão muito complicada e... Talvez no futuro, né? Muito volátil, né? Talvez no futuro. É como eu disse, né? Quando eu estiver com muitos projetos e não estiver dando conta, com certeza, né? Com certeza eu vou precisar de pessoas pra estar me apoiando, pra estar ajudando a administrar, porque aí não tem como. E aí, vamos falar da parte do dinheiro, né? Quando você está trabalhando com o YouTube, você está ganhando dinheiro e isso permite você continuar fazendo vídeo e continuar fazendo outros projetos que adicionem valor pro seu canal, imagino. É, é a sua intenção mesmo. Fala o que você quiser, se você quer dar dados, números e tal, é livre de fazer. Mas eu gostaria de saber como a grana do YouTube pode ajudar você realmente, a partir de quantos inscritos e tal, pode você pensar seriamente, vou viver do YouTube. Certo. Por enquanto, eu encaro o YouTube como um risco, tá? Quando a gente vê informações sobre empreendedorismo, o empreendedor tem que ver quando ele vai abrir uma empresa, quanto tempo de investimento vai pra empresa se pagar e começar a trazer um lucro. Então, eu tenho mais ou menos essa visão também, né? Então, é normal que um cara, por exemplo, que vai abrir uma franquia, ele demore, sei lá, 3, 4 anos pra começar a ver o dinheiro retornando. E no YouTube, dependendo da postura que você quer tomar, é a mesma coisa, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro da minha rescisão, do último emprego que eu trabalhei, comprei o equipamento, um computador que eu precisava, né? Não investi muito em equipamento e tô lutando no YouTube, sabendo que o lucro não vai vir de cara. Então, mesmo agora, eu tendo aí quase 2 anos e meio de canal, eu ainda não tô me pagando, né? Tô vivendo aqui com a ajuda da minha família, né? Porque eles entendem que é uma situação de risco, não tem jeito, você tem que meter as caras, né? Não tem como você fazer os planos certinho e falar, não, daqui a um ano é certeza que eu tô ganhando tanto. O YouTube não funciona bem assim, né? Dependendo da forma que você trabalhar, da postura que você tomar. Então, eu tô seguindo, por enquanto, eu não tenho nenhuma parceria com nenhum tipo de marca, então minha captação de recurso é a mesma, apenas com publicidade. A questão de publicidade tem um pouco de problema também, né? Porque a gente tem a questão de muitas pessoas utilizarem o AdBlock, que é um software que tira as publicidades do vídeo, então ele meio que tira. Aquele pouco que eu ganho com publicidade, ele acaba tirando também, né? E isso mostra como que é complicado conseguir recursos no YouTube. Então, por exemplo, eu com o público que eu tenho agora, né? Deixa eu só pegar a informação aqui, exata, da quantidade de views que eu tenho mensalmente, pra dar uma... pra meçar de uma forma bacana pra vocês. A 5 de março de 2015. Então, ó, por exemplo, nos últimos 28 dias, eu tive aí um total de 212 mil visualizações, tá? E, apesar de ser um número grande, né? Se você pega e pensa, pô, são 200 mil visualizações, é coisa pra caramba. Mas ainda não traz pra mim mais do que um salário mínimo, entendeu? De resultado. Ainda não tá se pagando. Mas essa é uma questão que eu já sabia que ocorreria, que iria ocorrer, né? Porque é como eu disse, né? Quando alguém vai criar uma empresa, ele sabe que ele vai entrar com bastante dinheiro, e pra ele começar a ver esse dinheiro retornar, demora um tempo mesmo. Demora um tempo mesmo. Não tem jeito. Então, o YouTube não é muito diferente de outros negócios. É bem parecido, até, se a gente for parar pra ver, por esse tom. O que realmente... Sim, fala, fala. Não, então, o que muita gente consegue tirar um lucro maior, consegue se dar bem, é através do jabá, né? Através de um patrocínio, de uma propaganda, um insert dentro de um vídeo. E esse tipo de coisa eu ainda não consegui, né? Eu ainda não fiz. Eu já fiz, mas assim, por um custo, micharia, sabe? Tipo, ah, eu falo da sua loja em 10 vídeos e você me dá o jogo, entendeu? Então, por pouca coisa. Mas só pra pegar o jeito mesmo, pra ver como que funcionaria. Então, eu arrisquei, eu fiz esse tipo de anúncio, esse tipo de publicidade, apenas visando mesmo um pouco de experiência, pra quando eu pegar uma marca grande mesmo, eu souber trabalhar com ela certinho. Então, geralmente, o lucro também pode vir desse tipo de coisa. A publicidade do YouTube mesmo, muita gente reclama, ela realmente, por enquanto, não traz um lucro muito viável, né? Então, pra que o meu canal seja autossustentável, eu tenho que ter aí, pelo menos, assim, na minha visão, uns 5 vezes mais do que eu tenho agora, né? Então, eu teria que ter pelo menos aí 1 milhão de visualizações por mês pra entrar um dinheiro bacana mesmo, né? Então, eu tô construindo, eu tô continuando, tô seguindo, tô dando os passos, um passo de cada vez, tentando alcançar aí esse objetivo. E a partir do momento que o canal se pagar, né? O canal se tornar autossustentável, aí eu consigo começar a captar dinheiro do canal em outros projetos, em outros recursos, em outras situações, que seria o meu objetivo, né? O meu objetivo é manter o canal estável, né? Usar do canal pra fazer contato com parte de desenvolvimento e coisas do tipo, né? E a partir de um certo momento, né? A partir que ele conseguir se pagar, eu continuo com o canal, mas começo a pegar o que eu consegui de dinheiro, o que eu estiver conseguindo de lucro, né? E abastecer em outros projetos. E assim expandindo, né? Eu tenho mais intenção de expandir do que ficar ali só numa caixa fechada, né? Só com uma coisinha fechada. Eu sou meio... Claro. Mas você continua com a sua carreira de músico, né? Você tá fazendo música ainda. É, eu trabalho com música ainda, né? Eu faço algumas músicas. Pretendo fazer músicas principalmente... Pretendo fazer músicas aí principalmente para jogos, né? E também tenho outras ideias de projetos. Como eu disse, eu gostaria de trabalhar com outras mídias. Eu gostaria de trabalhar com outras mídias. Eu também tenho um lado meio artista, assim. Eu gosto de escrever histórias. Eu gostaria de talvez criar um jogo que fosse um visual novel, que é uma coisa que nunca apareceu aqui no Brasil. Que seria aqueles jogos de conversa, né? Que nem aquele... Esqueci o nome do jogo dos pombos, lá. Que virou piada na internet. Esses jogos de... Hateful Boy ou Hateful... É, isso, isso. Tenho vontade de fazer esses tipos de... Isso, isso. Exatamente. Eu gostaria de fazer um jogo mais ou menos nessa pegada, mas não visando relacionamento. Apenas para contar uma história mesmo. Então, assim, eu tenho várias ideias. Talvez essa ideia se torne um livro. De vez de se tornar um jogo, se torne um livro. Que também é uma mídia viável. Então, assim, eu tenho várias ideias de projetos. Por enquanto, né? O meu foco é os vídeos, né? Os gameplays. E também música. A criação de músicas. Muito bom. Muito bom. É, e aí? Antes de passar para outras coisas, eu gostaria de saber um pouco como você trabalha ou como você enxerga as colaborações com desenvolvedores de jogos. Agora você está fazendo, por exemplo, um vídeo de Toterraria, né? Que é muito conhecido. É um jogo bem famoso. E aí? Eu gostaria de saber um pouco. Se eu sou um desenvolvedor, eu tenho um jogo e eu chego para o seu canal, como você reage? Como você reage se você tem vídeos em 5 mil, se você tem 500 mil, se você tem 100 mil? O que você vê? Eu chego lá com o meu jogo e eu falo para você, Lucão, eu quero que você jogue meu jogo. Eu quero que você me fale o que acha e se você gosta, faz um gameplay. E mostra para seus fãs. O que acontece? Assim, eu vou tentar falar assim, mais de mim mesmo, né? Porque eu não sei o que se passa com os outros canais. Eu gosto muito, eu acho muito bacana quando o desenvolvedor entra em contato comigo para poder estar divulgando o jogo dele, né? Então ele me manda a chave. Eu já fiz isso com o Aritaná, já fiz isso com o Nihilumbra também. Então, assim, eu já fiz isso com vários jogos e eu gosto bastante. Vai chegar um momento, que nem já chegou um momento, que eu recebi um convite, o cara me enviou um jogo e eu gostei da ideia do jogo, mas eu estou muito ocupado. Estou numa fase meio ocupado, estou numa fase meio complicada, fazendo vários vídeos, né? Tentando aí organizar meu canal, adiantar a programação. Então eu recebi um convite, eu gostei do jogo e eu vou estar fazendo. Teve outro cara que chegou com um jogo que eu não fui muito com a cara. É um jogo meio estranho, o cara está fazendo... É meio que um jogo mais online, né? Um jogo de site, meio que baseado em flash. É uma coisa meio estranha, sabe? Não está pronto ainda o jogo. Você sente que não tem conteúdo para fazer em cima daquilo. E eu cheguei e falei, ó, faz o seguinte, quando o projeto estiver completo, quando você fazer uma update na situação aí, você me manda de novo o contato, porque, por enquanto, não vai ter como. De qualquer forma, né? Então essa é uma situação onde o jogo não está pronto ou não é um jogo que eu me sinto confortável de gravar, porque estava bem estranho. E aí o cara até pensou, né? Ele até cogitou, não, mas qual é o preço que você cobra, né? E aí eu fui pego de surpresa, porque, pô, e agora o que eu faço? Tipo, eu não curti, eu não acho que ficou legal e o cara está me oferecendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu achei que, como eu tenho uma visão um pouquinho mais ética, um pouquinho mais, um pouquinho mais fechada, assim, me apostando um pouquinho mais fechada, aí eu falei, cara, não é questão de dinheiro, é questão do jogo realmente não entrar nos padrões do canal, né? E também teve um outro caso que é curioso de citar, que, por exemplo, teve um rapaz desenvolvedor brasileiro que ele me enviou um jogo, era um jogo que era de celular e ele estava fazendo um port para a Steam. Eu não lembro o nome do jogo agora, mas era um jogo de zumbi, de jogo de, é os Brawlers, né? Que eles falam, jogo de porradaria, mas de matar zumbi. E assim, se tem uma coisa que eu não curto muito é a temática zumbi. Então, assim, eu vi que o cara trouxe um conteúdo legal, ele estava fazendo um jogo bacana, de uma temática que eu não curto muito. Aí o que eu fiz nesse caso, né? Um exemplo. O cara me convidou e tal, pediu para mim ver o jogo, como que era, se eu pudesse, se tinha como eu divulgar no meu canal. Falei, ó, é o seguinte, a temática, eu não sou muito fã, estou vendo que você está se expulsando no jogo, está bacana, vou fazer o seguinte, vou pegar seu jogo e vou divulgar nas minhas redes sociais. Então, é uma forma também de ajudar. Então, eu sempre estou pronto aqui para ajudar. Eu não joguei o game porque não fazia muito o meu estilo, mas eu mandei um tweet lá com o link do cara, explicando como que era o jogo, mandei também no Facebook, entendeu? Para a galera dar uma olhadinha, para ver se a galera se interessa de alguma forma. Então, essa é mais ou menos minha postura, eu levo muito em consideração o jogo em si. E eu não sei como eu vou manter essa postura quando tiver com maior quantidade de inscritos, porque quanto mais inscritos, mais valorizado o canal é e de certa forma você acaba fazendo uma propaganda muito forte. Não é mais uma propaganda, não é mais uma ajuda que você está fazendo, você acaba fazendo uma propaganda muito forte. um cara que tem 500 mil inscritos, o cara faz um jogo, é difícil, para um cara que tem 500 mil inscritos, é meio difícil achar, ou pelo menos eu acho que é meio difícil, achar esse limiar entre como que eu faço para ajudar e como que eu faço para lucrar. Então, é realmente uma situação difícil. No meu caso, eu estou sempre aceitando, nessa situação que eu estou agora, eu estou aceitando jogos de desenvolvedores, principalmente desenvolvedores brasileiros, e vou gravando conforme vai me sobrando o tempo, no meu cronograma vai sobrando o tempo, eu gravo e lanço o vídeo lá, ajudando na campanha do Greenlight, da Steam, ou coisa do tipo, ou Kickstarter, se for o caso, para mim nunca chegou nenhum caso desse tipo, mas se chegar também eu posso estar ajudando nesse sentido. Então, por enquanto, a minha postura é essa, eu estou aceitando, se for uma temática que eu não curto muito, eu pego o jogo e divulgo nas minhas redes sociais, que não deixa de ser uma ajuda também, uma força para o desenvolvedor, e em última instância, quando eu vejo que o jogo não está muito completo, que o jogo não está bacana, que falta ter alteração ainda, eu falo para o cara me enviar o jogo depois, quando estiver mais bem acabado, porque aí, aí eu tomo a decisão, se eu gravo ou se eu divulgo, mas eu sempre estou aqui querendo ajudar, querendo estimular o mercado, principalmente o mercado brasileiro de desenvolvimento. isso é muito bom, claro, mas aí tem que ter cuidado, porque você está promocionando o mercado brasileiro de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, você tem o risco de ser acusado de, ah, você está se vendendo para um conteúdo que eu não gosto. Exatamente, e por isso mesmo que eu tomo essa postura, sabe, que nem, seria muito estranho eu pegar um jogo de zumbi, seria muito estranho eu pegar um jogo de zumbi, que é uma coisa que eu não curto muito, e fazer gameplay. Então, realmente tem que saber ponderar entre essas duas questões, né, o que que fala o seu canal, do que que fala qual é o tema do seu canal, e o que que eu posso estar gravando, o que eu posso estar trazendo para o canal, se está casando essas informações. Claro, mas uma coisa, esse é um negócio que ultimamente está ficando bem falado, muito falado no YouTube, em geral, de qualquer parte do mundo, que é, se você ganha dinheiro, uma porcentagem do benefício do jogo, por fazer um gameplay no seu canal, mesmo, sabe, você tem 100 mil inscritos, você tem meio milhão, o que que você acha disso? Minha opinião pessoal, é, eu acho que é assim, você alocar porcentagem sobre venda de um produto para uma loja, tá, por exemplo, ah, eu vou divulgar esse produto aqui, eu não fiz isso, mas é um dos modelos mais bacanas, assim, eu vou divulgar esse produto seu, de cada produto que for vendido, você me passa, sei lá, 5%, tá, um exemplo, quando é uma loja que está vendendo um determinado produto, eu acho ok, tá, mas eu acho que quando o cara quer a porcentagem em cima de um jogo, aí eu já acho muito incoerente, muito errado, porque o jogo, queira ou não queira, é uma manifestação artística, e você ganhar sobre a porcentagem de vendas totais, sobre a porcentagem de vendas totais do jogo, é, eu acho complicado, eu acho um pouco errado, assim, é muito bom para o youtuber, né, é bom para o cara que está produzindo também, mas, porque, principalmente, se o cara não tem muita fé no projeto dele, né, se ele acha que, realmente, ele vai ter dificuldade para vender, ele não vai conseguir vender se não tiver um empurrãozinho, tá, nessa questão, eu acho que até é válida, mas, eu realmente não acho muito bacana, eu acho até legal assim, ah, de repente, um estúdio chega, ó, toma, é, 500 dólares, toma mil dólares, aí, para estar fazendo um gameplay do meu jogo, eu acho isso até aceitável, tá, no meu ponto de vista, por enquanto, né, como youtuber pequeno, eu acho isso aceitável, é, a partir do momento que a pessoa deixe clara, ó, esse vídeo é patrocinado, tô gravando, porque eu tô patrocinado pra estar gravando, tá, é, eu acho que teve um tempo atrás, aí, que aconteceu de reviews falsas, né, de youtubers grandes, de youtubers grandes do exterior, né, acho que lá dos Estados Unidos, e, isso realmente eu acho muito incorreto, né, tem que estar sempre jogando limpo com os fãs, porque, cara, você é o seu público, se você tá traindo o seu público, se você tá, sabe, o público não é bobo, ele percebe, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar ficando sozinho. É, totalmente, tô concordando com você, totalmente, mas, ao mesmo tempo, tá bem, né, tá bem, poder ajudar a indústria e tal, mas, mas sempre tendo em conta que o dinheiro que o dinheiro é como eu falava em um artigo por aí, o Total Bispo mesmo falava, você nunca, a mesma pessoa, se você sabe que vai receber dinheiro pra fazer um trabalho, você vai tentar fazer o trabalho o melhor possível, e se é um jogo da pessoa que pagou pra você, o que gera esse dinheiro, você vai tentar fazer o seu trabalho da forma que gera menos conflito e deixe todo mundo mais satisfeito, né, então, aí tá o negócio que é difícil, por isso ele se negou pra fazer gameplay, porque, claro, ele tava pensando, se eu faço um jogo, um gameplay de um jogo sabendo que tô comprando dinheiro, isso não vai me ajudar nada, sabe. É, é uma questão complicada, porque você vai querer vender o seu peixe, já que o seu peixe, né, o seu lucro, está ligado diretamente com o jogo, então você não vai pegar um jogo e vai ficar falando mal, né, tipo, você vai tá ganhando sobre a venda daquele jogo e você vai ficar falando mal, ninguém faz uma propaganda negativa, né, isso é óbvio, ninguém vai pegar uma coisa, tá recebendo pra falar daquela coisa e vai falar mal, a não ser que seja, assim, uma empresa de reviews, né, uma questão de reviews, questão mais fechada, aí eu acho que tem que ter a ética mesmo. Uma empresa séria, né, uma empresa que realmente ele já tá vivendo na independência, então, mas é difícil. isso é muita opção de postura, né, é muita opção de postura que cada um recebe. Eu acho, assim, eu, eu, se eu fosse receber, por exemplo, um jogo pra avaliar, eu tento avaliar com bons olhos, eu acho que o termo que eu, que eu diria é esse, eu tento avaliar da forma mais positiva possível, né, não tentar agredir o jogo, e se eu for fazer algum tipo de crítica, que seja uma crítica bem embasada, né, uma crítica bem, bem formulada, que não seja de forma negativa. Isso é o que eu faço, inclusive, quando o jogo é pago e quando o jogo não é. Eu sempre tento procurar ver os pontos positivos e mostrar onde que o jogo tá sendo relevante, né, então, eu acho que essa é uma forma de driblar essa situação. Você faz uma crítica, tá, você pode criticar, mesmo que você seja sendo pago pra fazer um review de um jogo, você está fazendo uma crítica, é uma crítica, de certa forma, construtiva, e você sempre vai estar agindo com o jogo, né, interagindo com o jogo de forma positiva, com bons olhos, sabe, procurando ver o que há de melhor. Eu acho que essa é uma forma que você não bota em jogo a ética e também não deixa o patricionador, né, o cara que tá te fornecendo dinheiro triste. Você consegue trabalhar as duas coisas, da mesma forma. Eu acho que essa é a melhor postura que se pode tomar. E é uma postura que eu tomo com qualquer jogo. Às vezes eu pego um jogo aí feito por estudantes da DigiPen, sabe, os caras não tem nenhum retorno econômico daquilo, tá. De qualquer forma, eu tô pegando o jogo e procuro ver sempre as características positivas. Tem os bugs, tem situações desconfortáveis, às vezes a gente passa, mas de qualquer forma, vejo de forma positiva, de forma... Eu procuro ver sempre de forma positiva e apresentar o jogo, o melhor que o jogo tem a oferecer. Eu acho que essa é meio que a função da propaganda também, né? Ninguém faz uma propaganda, né, mostrando só o que é ruim. É. No mínimo, né, a pessoa tem que mostrar o que é ruim e mostrar o que é bom, né, e fazer ali aquela... Aquela firula, né, aquela... Purpurinar... Purpurinar aquela parte que é mais bonita, né, deixar bem claro qual é a parte que funciona bem. Sem, claro, suprimir a parte que não funciona bem. Claro. É. E agora, já um pouco terminando a entrevista, porque a gente está já quase agora que combinou, está quase acabando. Eu gostaria de perguntar para você um pouco sobre a sua vida profissional. Você pensa, cogita, viver do YouTube? Você pensa que isso vai ser um hobby? Você acha que isso pode ser uma forma de potenciar a sua imagem, divulgar a sua imagem como criador de jogos, compositor, musical? Então, é aquela questão, né? Tem que dar certo. Eu não posso nem ficar pensando se não der certo, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Então, assim, eu vejo o YouTube como uma profissão. É uma profissão complicada, porque é aquele tipo de situação onde você não recebe muito mérito pelo que você faz. O pessoal vê, ah, mas você faz videozinho de jogo, cara. Isso daí não dá trabalho. O que dá trabalho é você pegar numa enxada. O que dá trabalho é você trabalhar como um médico, um doutor e tal. Então, tem um pouco desse preconceito de ter que lidar com esse tipo de situação. É um serviço arriscado, porque ele, como eu já falei aqui na entrevista, ele demora para dar retorno. Eu estou aí há dois anos e pouco e ainda não estou tendo um retorno suficiente, mas isso também é uma questão que qualquer empreendedor sabe que ele vai estar se arriscando. Sem risco não tem vantagem a se adquirir. Recompensa, né? É, não tem recompensa. Então, tem que ter o risco. Eu vejo como uma profissão, sim. E o legal é que o canal, ele é um catalisador de público. Por quê? Porque trabalhando com o Press Key to Play, eu estou levantando um público que gosta de determinado conteúdo, tá? Então, é um público que gosta de jogos indies ou de MMORPGs para computador ou jogos clássicos que também eu pretendo trazer mais para frente aí. Então, eu estou captando esse público, né? E eu estou catalisando esse público e quando se tem um público, fica mais fácil da gente apresentar outras mídias para eles que talvez eles não se interessem muito, tá? Um exemplo é o meu canal de música. Se eu tivesse com o meu canal de música apenas apenas ligado se eu tivesse com o meu canal de música de forma independente sem nenhum vínculo com outra mídia com nada ele estaria perdido. Não teria público. Não teria pessoas para ouvir o que eu faço. E eu vejo muito disso, né? Eu vejo muita gente fazendo música no YouTube canais pequenos às vezes assim como eu o compositor que só utiliza software, né? Para poder estar fazendo as músicas. E o cara tem um público mínimo, sabe? O cara tem um público pequeno o cara luta ali para conseguir 100 inscritos no exemplo. E como eu tenho o canal como um catalisador de público quando eu apresento eu tenho aonde apresentar o meu conteúdo. Então eu coloco minhas músicas para tocar no plano de fundo das séries dos gameplays e aí depois eu falo para a galera ó galera eu tenho um canal de música vai lá ver. Então de repente eu já tenho uma quantidade boa de pessoas ouvindo e gostando das minhas músicas o que é muito bom o que é uma vantagem muito boa. E eu acho que assim o canal ele é e eu acho que assim essa catalisação de público ela vai estar me ajudando em todos os meus outros projetos. Então se o canal cresce eu estou abrindo portas para facilitar os meus outros projetos. É uma coisa que está ligada com a outra. não é uma coisa de você fazer um investimento em X e depois você quer fazer um investimento em Y e um não tem nenhuma ligação com o outro a não ser que seja o recurso o dinheiro. Não. Na verdade o canal é um canal na verdade a mídia que eu trabalho que são os jogos ela abre portas para vários outros tipos de mídias então fica fácil de eu apresentar de repente para os meus inscritos um livro que eu esteja escrevendo de repente fica fácil apresentar para eles um CD que eu posso estar lançando e aí eu já tenho um público base entendeu? Essa é uma vantagem do canal e é uma das minhas principais intenções primárias que eu tive quando eu tive essa ideia de criar o canal como eu já falei até na entrevista anterior. Tudo bem então o seu futuro então o que seria? Viver do canal viver da música viver do canal da música de todas as outras mídias que o meu lado artístico pensar em adentrar também eu quero como eu já falei fazer um canal de conteúdo multimídia de nicho falar sobre alguns gêneros musicais que não é muito exposto falar um pouco sobre jogos também falar sobre animes mangás e coisas do tipo e esses assuntos vamos dizer assim de nerds também então eu tento abrir um canal então eu quero abrir um canal com esse intuito de abranger de abranger multimídia conteúdo multimídia quero continuar vivendo do canal o canal vai ser o meu primeiro vai ser a base de tudo como eu já disse ele é a base de tudo então eu sempre vou estar no canal no Press Key to Play criando novo conteúdo quero trabalhar com música também então quando aparecer algum job algum trabalho relacionado a algum tipo de jogo ou outra situação eu vou estar fazendo música eu também faço música apenas porque eu gosto como hobby como expressão artística mesmo e aí eu vou crescendo e vou criando novos projetos pra mim nem o céu é o limite se der certo a cada projeto que for dando certo eu já vou criando outro e vou criando outro até a hora que eu não sei eu não sei onde eu vou parar pra falar a verdade não, é importante que você está continuando essa linha de trabalho aprofundando em cada um dos projetos que você empreende que você começa e aí está vendo como vai dando certo e eu acho que se você continua em contato com os seus fãs e vendo o que eles gostam o que eles não gostam tanto e tal eu acho isso muito, muito bom e que não vai se perder nesse caminho eu acho que vai saber manter um diálogo eu acho que o diálogo com a sua comunidade é o mais importante pra um youtuber mas às vezes mais inclusive que o diálogo com outros youtubers mais grandes mais pequenos é mais principal ou criar ou deixar satisfeita a sua comunidade os seus fãs aí vai até mais uma dica é que a internet é um lugar muito volátil a gente sabe que é um lugar que hoje uma pessoa tem tudo amanhã não tem nada então uma das dicas é o que? é você tentar construir uma base sólida então você tendo diálogo com os seus fãs você consegue sempre manter ali um grupo de conhecidos ou de amigos e a mesma coisa com youtubers não fazer uma parceria com youtubers e esquecer do cara depois não sempre ir mantendo esse contato ir mantendo essa estrutura pra que você não corra esse risco de acabar tudo de repente às vezes muda alguma coisa no youtube e você perde tudo de uma vez então tem que sempre manter essa base firme é importante você ter uma base sólida por causa desse problema que tem na internet que acontece as coisas muito de forma de repente de uma forma muito ligeira às vezes muda uma coisa que cria um efeito em cadeia que atrapalha muitas pessoas ajudam outras e se você não tem uma base sólida você não consegue sobreviver esse tipo de coisa totalmente a última pergunta que eu vou fazer antes de terminar a entrevista é como você lida com a crítica aos trolls aos comentários negativos ou inclusive as ameaças ou qualquer tipo de comportamento desagradável na internet bom tem que ter paciência não tem jeito sobre ameaças por exemplo uma vez eu recebi uma ameaça que o cara falou que ia me hackear não sei o que e tal eu falei vou falar para o youtube vamos ver o que o youtube faz o youtube respondeu a gente não se envolve com esse tipo de coisa então é complicado a gente tem que ter primeiro tem que estar sempre atualizando senha estar com aquele dispositivo de autenticação em dois passos para você não correr risco de perder nada tentar não ser muito ácido principalmente se o seu canal não for esse foco por exemplo tem gente que tem canal de jogos e de repente o cara faz um vídeo um vlog discutindo política e falando mal de alguma coisa eu não acho isso muito saudável porque você acaba misturando os assuntos então assim se você tem um canal se você então o interessante é o que? você tem um canal focado em jogos aí você quer a sua opinião? faz outro canal de opinião você quer falar de outra coisa? faz um canal com outro assunto essas são as dicas que eu dou assim que assim eu acabo não atraindo muitos haters então eu também não faço divulgação massiva eu não faço nada de errado eu tento não eu não uso sei lá hack, cheat esses tipos de coisas que deixam o pessoal revoltado também então pra você primeiro resolver o problema de trolls primeiro você tem que se ver o que você faz o que você deixa de fazer o que você tem que estar fazendo pra manter tudo na calma mesmo assim aparece um ou outro que vem xingar mas aí não tem muita conversa você tem que banir o cara se você acha que você deve você entra numa discussão às vezes ele pode estar fazendo uma crítica às vezes meio ácida mas que tenha um pé de verdade ali ou que mereça dar atenção então você vai lá conversa com o cara a mansa fera se você vê que o cara não quer dialogar que o cara realmente só quer atacar aí não tem jeito a melhor forma mesmo é através do bloqueio e a vida segue e a vida segue não tem muito o que fazer nesse tipo de quesito bloqueia banir o cara do canal se o cara for mais chato mais incisivo começar a te perseguir em outras mídias sociais vai bloqueando pra você ou melhor para o produtor para o produtor de conteúdo pra banir alguém é um clique pro cara criar uma nova conta o cara tem aí uma dor de cabeça então assim você já tá na vantagem por isso nesse caso chegar num nível extrema onde o cara começa com tipo de ameaça e começa a te perseguir de várias formas até em momentos sei lá pessoais não sei se até momentos mais íntimos não sei aí não resta aí tem que acionar o dispositivo da lei aí você não tem jeito tem que falar que você tá sendo assediado é totalmente então muito obrigado Lucão eu espero que você goste e que a nossa comunidade também desfrute bastante com a entrevista eu acho que você falou de muitas coisas que normalmente não são tão conhecidas ainda menos na área dos desenvolvedores de jogos que às vezes tá mais focado no como desenvolver um jogo na parte do design da arte da programação e tal e a parte do marketing às vezes fica um pouco desatendida e só quando eles precisam do cara pra falar do jogo é quando eles pensam cara vou pagar vou pagar ou vou ver ou fazer ou vou vou contratar uma pessoa que divulga e tal então eu acho que conhecendo um pouco a sua visão do assunto eles podem ver que o YouTube é um mundo muito rico muito complexo e o YouTube nada mais é o YouTube não é nenhum lugar mágico ele só é um reflexo do que todo mercado é e qualquer tipo de mercado é assim então vão ter pessoas que vão seguir tentar seguir uma postura mais sóbria que nem eu vão ter pessoas que vão ser movidas puramente por dinheiro vão ter pessoas que vão que trabalham apenas com um tipo de marca ou com apenas um tipo de intenção então não adianta o YouTube acaba sendo mesmo um reflexo de toda de uma de uma sociedade ou de todo um mercado não tem muita assim diferença em comparação a isso você encontra pessoas boas pessoas ruins pessoas que querem ajudar pessoas que são interessadas mais em lucro e assim vai seguindo a vida no YouTube é assim a vida do YouTube uma vida uma vida que vale a pena ser vivida vale a pena mas é arriscado tem que ter um pouco de coragem e tem que ter alguém para te sustentar enquanto não estiver dando aquele lucro assim como qualquer desenvolvedor independente que tenta abrir o seu estúdio pequeno às vezes ele arrisca tudo ele abre mão de tudo para poder estar investindo nessa mídia que são os jogos é é mas vale a pena para por que vale a pena para você qual é a parte mais legal espere só um instante Jesus é para mim qual é a parte eu queria perguntar qual é a parte mais legal para você de ser YouTuber essa daí é muito fácil de responder é jogar né Jesus é muito bom jogar videogame é tudo é a melhor parte para você jogar você está fazendo você está trabalhando em cima de uma mídia que você gosta bastante isso é excelente essa é a melhor parte é a parte que mais te deixa com vontade de fazer com o que dê certo porque você está fazendo o que você gosta né então é o momento que você está jogando ali você está se divertindo lógico que não é sua diversão né momentos de diversão mesmo não são muitos mas é bacana você está fazendo uma coisa que você gosta né essa eu acho que é o principal motivo e é o que influencia muita gente né a seguir esse caminho porque rentabilidade realmente não é o forte desse meio né o forte mesmo é você estar fazendo aquilo que você gosta é totalmente bom foi um prazer ter você aqui um ano mais um ano depois o Lucan voltou e nem parece que tudo isso né só passou uma semana o pessoal que está de fora mas é sempre bacana participar desse tipo de bate-papo é e estou aí qualquer coisa é só chamar de novo que a gente está conversando queria agradecer né o pessoal que está acompanhando aí o vídeo e deixar aí o convite para quem não conhece ainda o canal Press Kit to Play para acompanhar aí nos links que estão na descrição eu vou botar vou botar um link na descrição claro que sim e se e se algum desenvolvedor aí estiver precisando de alguém para trabalhar com questão musical né questão de efeito sonoro ou talvez até com parte de roteiro pode estar entrando em contato comigo aí também ótimo eu acho que isso vai ser vai ser bom porque tem muitos desenvolvedores aqui no canal algum dia se não é agora algum dia eles vão ouvir isso e vão lembrar de você certo bom um abraço e muito obrigado muito obrigado pelo seu tempo e pelas dicas que você deu para a nossa comunidade e para mim também certo eu que agradeço um forte abraço aí Jesus um abraço tchau um abraço a todos aí tchau tchau